E então eu estou certo que foi um grande momento aquele na minha vida em que, jovem professor de Direito, pensei em escrever o meu tratado de filosofia. E quando escrevi a minha tese Fundamento do Direito, tinha apenas 30 anos, mas quantos sonhos, quantas ambições, ser ambicioso no pranto da intelectualidade é algo innecessário e indispensável na vida do homem. Se eu quero dizer algo que tem um significado diverso e profundo aos jovens que me ouvem, é isso. Sejam ambiciosos. Tenham a missão de realizar-se para serem algo significativo no mundo. Saber que a pessoa não é apenas um número, um indivíduo, mas saber que a pessoa é uma tomada de consciência de si mesmo. Ter plenitude de conhecimento de que a personalidade humana só tem significado verdadeiro quando na realidade se entrosa com a plenitude da sua existência. Maria Rodolfo Mestre Meus caros amigos estudantes, por que permitiu, meus caros mestres? É para eles especialmente que estou falando. É para eles que se dirige as palavras deste Velho Mestre. Noventa anos, noventa e um anos Na vida de um homem Pode ser muito e pode ser pouco São poucos anos Se o nos desirmos apenas Segundo o texto monófono e repetido do relógio Mas será um outro tempo Se ele tiver para assinalar as batidas do coração E é com o coração que eu procuro falar